Pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha onde eu estou? Tchan! Casa da minha amiga Helena. Vocês pediu pra mostrar as plantas dela. Tá tudo muito lindo, verdinho, só que as florações das orquídeas eu vim já atrasar, gente, vocês acreditam? Na hora que soltar mais flores eu volto aqui e mostro pra vocês. Hoje eu vou mostrar as que estão aqui, mais as folhagens verdinhas. Bora lá? Vem comigo. Gente, olha onde eu estou. Vocês reconhecem? Tá a casa da Helena. Vocês pediram o vídeo? Olha que lindo que tá. Gente, essa mambaia dela tá verdinha. Gente, ela se pendurou. Olha o tanto de planta aqui pra cima. Tá a coisa mais linda, gente. Olha aqui. Coisa linda. Aí foi subindo aqui tudo. Gente, é planta, viu? É planta. Ela não tá até nem onde pôr mais. Vou levar tudo pra mim, gente. Vocês acreditam? Olha que lindo. Olha essa orquídea dela. Lena, você viu que tá dando flor, né? Vai vir flor aqui, né? Gente, depois quando vim mais... Era pra não ter vindo aqui, tava cheio de flor as orquídeas. Aí eu demorei vim e acabou a floração. Mas olha aqui as espatas dessa orquídea. Tanto que tá vindo. Olha aqui. Não dá doença essa orquídea sua, Lena. Olha que coisa mais linda. Ela joga babosa, né, Lena? Gente, ó, babosa. Água de chuchu, água de batata. Ela taca tudo aqui, ó. Olha pra vocês verem. Não dá uma... Uma doença mais, ó. Olha que esraizamento que tá. Olha que miniaturinha gracinha. Tá tudo vindo, Lena. Olha os patos, ó. Já tá inchado as orquídeas. Samambaia mata. Ó. E as orquídeas dela... Não tá dando doença mais, ó. Tudo... Não tem pinta. Olha que coisa mais linda. Olha essa aqui. Lena, essa aqui tá vindo flor. Tá. Chifre de viado dela. Colocou aqui, ó. Cheio. Olha o tanto de floração que tá vindo essas orquídeas. Olha. Tudo verdinha. Não dá doença as orquídeas dela. Incrível. Olha essa jade. Coisa linda. Aqui pega esse sol da manhã. Ó. Que gracinha. Olha o tanto de folha. Gente, ela fez esse caminhãozinho aqui, ó. Ficou lindo, né? Aí, ó. Cheio. As falienopes dela, ó. Tá tudo vindo... Acho floral. Gosto desse canto aqui. Olha o verde. Tudo lindinho. Olha aqui. Deixa eu ver se essa mambaia aqui. É o tanto que ficou lindo essa aqui. Gente, ela ama decoração, tá? Apaixonada. Ela vai pintar aqui, né? É cheio das decorações, gente. Olha os licor que ela faz. Olha aqui, gente. Lenda, esses licor seu tá bonito. Olha. Ela ama decoração. Essa boneca branca aqui, ó. Eu dei pra ela. Ela gosta, né? Aí, ela espendura aqui, ó. Pra todo lado as plantas. Olha que gracinha essas bonequinhas. Olha aqui. Que gracinha. Olha o lírio. Esse lírio seu tá lindo. Aí, ó. Essa coisa aqui também. Ela colocou aqui. Ficou lindo, né, Lena? Aí, aqui tem uma porta de vidro. Já dá de cara com as plantas. Esse aqui tava a coisa mais linda, gente. Florido. Podia ter vindo aqui antes. O espaço dela é meio reduzido, né, Lena? Mas... Só que quando você quer, você gosta, não adianta a gente faz. Coisa mais linda. Verde. Essa samambaia aqui, eu apaixonei nela. Eu procuro lá na floricultura dela, Lena. Não acha de jeito nenhum pra comprar. É difícil, né? Muito lindo. Ó. Eu vou comprar hoje três vasinhos desse. E vou plantar igual ela fez aqui pra pular na minha sala. Tá linda essa samambaia verdinha. Eu tô com chão, mas eu tô com a mão da água. Sim.